Acredito que esteja chateada. Eles nunca vão me considerar como parte daquela família. Meus parabéns! Pra que você quer ser da família deles? Eles estragam tudo. Se você não é da família, então você não faz parte das brigas de família. Eles não podem pedir dinheiro. Você não precisa ajudá-los a encontrar o carro no shopping. Tirando as reuniões familiares do AA, você está livre. Fique longe o máximo de tempo que você puder. Eu disse longe. Barbie! O que houve? Por que você não atendeu o telefone? Meu Deus, eu tive que chamar um táxi pra voltar pra casa. Cala a boca. O quê? O que ela disse? Ela tem nome, é Nova Christine. E ela disse, cala a boca. O que está vindo com ela, Barbie? O que você fez com ela? Eu a libertei. Ah, legal. Que ótimo. Não tive férias em família. A Nova Christine respondona. Eu fiz xixi laranja. Tudo o que eu queria era que o Rich pudesse colocar um alfinete em outro país. Sabe que a Flórida não é outro país, não é? Eu poderia mentir dizendo que sabia, mas nós duas sabemos a verdade. Você é uma idiota. Barbie... Coloca essa mulher nos eixos. Droga, que dia péssimo. Tudo o que eu queria era fazer uma coisa legal pro meu filho. Ai, tá bom. Vamos sair de carro. O quê? Pra quê? Vamos dar um jeito nisso. O Rich vai ter esse alfinete. O que vieram fazer no México? Ah, nós só vamos fazer o retorno pra conseguir um alfinete. Não, não.